Ficámos muito sensibilizados quando há cerca de um ano, ano e meio, o rancho Rigloria da Rentela ficou sem espaço para ensaiar, teve que ensaiar na rua e como eu há pouco disse, às vezes na nossa vida temos que dar um passo atrás para dados e em frente. E foi isso que aconteceu, rapidamente encontramos uma solução e a verdade é que em poucos meses, como disse o presidente do rancho, se conseguiu construir esta casa que aqui no centro da Rentela tem também esta particularidade de ser uma construção sustentável em madeira, que está não só bonita por fora como bonita por dentro e muito funcional e estamos a crer que será mais um passo que irá fundar as raízes deste rancho aqui na Rentela. Foi muito trabalho para chegarmos até onde chegámos, ficámos sem casa duas vezes e finalmente agora é um sonho, é um sonho de tornar realidade deste grupo que tanto ansiávamos ter uma casa nossa e um espaço nosso. A partir do momento em que a Câmara nos disse que ia ser possível a construção de um edifício nosso, a Câmara, e foi a Câmara que nos apoiou na totalidade, claro, com alguns trabalhos da União das Freguesias, mas a Câmara apoiou-nos na totalidade e nós estamos muito felizes com a nossa autarquia. Estamos muito satisfeitos por poder continuar a investir no património e na cultura do Conselho. Parabéns ao Rancho Auriculária da Rentela, parabéns à população da Rentela, esperamos que estimem esta casa e que a partir dela consigam acentuar e incrementar a sua atividade cultural. Música